Há muito tempo atrás, quando Roma era a grande potência mundial, nas praias do mar Adriático Estavam alguns marinheiros, que estava escuro, e de repente chega um homem e diz que quer fazer uma viagem de navio naquela hora Que eles coloquem preço, que ele pague o que for necessário Os marinheiros gostariam de dizer não, mas aquele homem tem uma autoridade tão grande Que eles obedecem e entram no barco Mas começa uma grande tempestade, as ondas ficam enfurecidas, o vento E os homens, os marinheiros ficam apavorados, porque eles estão sabendo que o perigo é muito grande E alguns deles já estão até arrependidos, que têm aceitado a encomenda daquela viagem E quem é este homem misterioso que está dentro do barco, e que continua ali impassível, como se não tivesse medo de nada Os marinheiros se esforçam, mas o barco parece que não vai aguentar, começa a fazer água Então aquele homem misterioso, vendo que os marinheiros estão apavorados Diz para eles, diz para eles, vocês estão com medo? Não tenham medo de nada, sabem quem eu sou? Eu sou César, César está dentro do barco Os marinheiros não acreditaram E o homem tirando o manto e a capa Realmente era César, o grande imperador romano, o grande conquistador Aqueles homens que se sentiam nada Que achavam que suas vidas não tinham qualquer importância De repente descobrem Que o destino deles está ligado Ao destino de César E César sempre foi um vencedor Sempre venceu grandes batalhas, grandes exércitos Livrou várias vezes os seus soldados De saber que César é um homem poderoso Os marinheiros se sentem também poderosos E sabendo que a vida de César é importante Eles também se sentem importantes O medo desaparece E eles resolvem lutar com um heroísmo contra aquela tempestade E vão em frente Até que conseguem dominar o barco E assim vencer a tempestade E encontrar um lugar onde não havia tempestade E continuam a viagem confiantes Veja aqui uma coisa que eu quero te dizer Existe alguém mais importante do que César Alguém Que é maior do que o imperador romano Que é mais nobre do que ele Que tem mais autoridade do que ele Alguém Que diz pra você Não temas Porque eu estou contigo E você que se sentia tão sem importância Você que achava que a tua vida não valia nada Você está ouvindo agora a voz Deste que é todo poderoso E ele diz Não temas Porque eu estou contigo E de repente você sente Que todo medo desaparece E você cria coragem para vencer E ele prometeu Eis que estou convosco todos os dias Até a consumação dos séculos E quando você se dá conta De que a pessoa mais poderosa do universo Está junto de você Que o teu destino está ligado ao destino Desta pessoa toda poderosa Então você cria coragem E todo medo desaparece E esta pessoa Que eu estou te falando agora Não é César Não é o presidente da república Não é o governador Não é uma autoridade Não é um delegado Não é um juiz Não é um homem Não é uma mulher Mas esta pessoa que está contigo E diz Não temas Porque eu estou aí Eu te fortaleço Eu te ajudo Esta pessoa É o nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Do mesmo jeito Que você sabe que Jesus é vitorioso Você também vai ser vitorioso E se você está com Cristo O Senhor Jesus diz No mundo tereis aflições Mas tem de bom ânimo Eu venci o mundo E garanto que você também vai vencer Você acabou de assistir A uma ilustração do reino de Deus Com o pastor João Ribe Palharim Com oferecimento Dos pregadores do telhado Amor 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 Legenda Adriana Zanotto